Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu vou passar aqui a professora mais para cima, pronto para a gente poder enxergar a atividade. A atividade está meio assim, esquisita, mas acho que dá para a gente ver, né, gente? Eu pedi um favor para a mamãe do santo, que a professora tinha esquecido de tirar a foto das atividades. Ai, professora esquecida. E aí ela tirou a foto para mim. Quando foi passar para o PDF, ela fica tremidinha assim mesmo, é normal, tá bom? Bom, então vamos lá. Fala o seguinte, escreva as sílabas que completam os nomes das figuras. Então, o primeiro desenho de vocês deve estar mais claro. É uma pia. Para eu escrever pi, p, 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 i, pia. Então é p e o i. Opa, saiu minúsculo, gente. Espera aí que eu vou fazer direitinho o maiúsculo. É p e pi, para ficar pia. Depois é panela. P, pá, p e o a. P e o a. P, panela. Opa, pus muito para lá. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para cá. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para cá, para não apagar o n. Isso, panela. Agora, chupeta, p, 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 p e o e, p e o e, p, chupeta. Nossa, a letra está muito grande. Deixa eu diminuir essa letra aqui. Está muito grande, vamos diminuir. Aqui, pronto. E aí, eu consigo mexer ela para cá. Opa. Vamos ver. Vamos mexer para dar certo. Um pouquinho mais. Pronto. Para não apagar o tala, né? Chupeta. Agora, po, so, po, po, p e o o, p e o o, p. Então é o p e o o. Opa, fiz errado. Então, para fazer po, so, é o p e o o, po, so. O próximo é pudim, pu, p e o u, pu, pudim, p e o u. O próximo, copo, po, p e o o, po, po, copo. O próximo. Esse daqui é a pipoca. Então, nós temos que colocar. Vou começar bem aqui, para dar o pi. P e o i, p e o i, pi, pó, p e o o, p e o o, pipoca. O próximo é pomada. P e o o, p e o o, po, pomada. E o outro é penico. A gente fala pinico, né? Mas não é pi, é p, é p, p, p e o e, p, e o e, p. Ok? P, ni, com. Certo? Gente, eu não estou vendo direito aqui, ó. Se esse daqui é um saquinho de pipoca mesmo. Vocês me perdoam se a professora errar aqui? Porque eu, olha, eu já errei hoje, né? É ontem, já errei. Então, aqui ele fala o seguinte. Escreva o nome das figuras no diagrama e depois copie. Pinte os quadradinhos que sobrarem. Então, aqueles que não tiverem letrinha, a gente pinta. Tá bom? Então, o que é para fazer? Ó, a gente faz pi, ele é o nome desse objeto, né? Pi, pá. Pi, pá. E depois copia aqui, ó. Pi, pá. E esses quadradinhos que sobraram, gente? Ah, esses quadradinhos a gente faz o quê? A gente pinta. Tudo bem? Entenderam? Então, ficou pi, pá. Próximo. Vamos lá? Pi, ó. P, pi, pi, p, â, um. Aqui é o A com o tio. Pi, â, um. Ok, pi, â. E agora o que a gente faz? A gente pinta. Pessoal, se acabar o vídeo, a professora volta daqui a pouquinho e termina a atividade. Tá bom? Fiquem tranquilos. Tá? Eu sei que acaba. Rapidinho acaba, né? E não dá tempo da professora terminar. Então, aqui na frente a gente escreve. Pi, â, um. Ótimo. Próxima palavra é pia. Pia. Então, vamos escrever. P, i, a. Pi, a. Ok. E agora, a gente vai colocar uma outra corzinha aqui pra pintar. e assim, vai pegar maisВimeters. Obrigado.